Peguei... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o João lá, olha lá, eu tô vendo ele, ele tava já vendendo já a caixinha. Ah, o tanque me pegou. O outro cara me pegou. Já ouvi, já ouvi. Tá atrás da árvore. Toma, mata aí! Mata aí! Chupa, grava!